Estamos em 13 de maio, Santa Catarina, a cidade de Bolsonaro teve mais votos por porcentagem do Brasil, 84% dos votos, uma cidade de 7 mil habitantes. Quem que eu votei? Bolsonaro. Porque talvez mude muitas coisas que estão de errado no nosso país. A corrupção que o PT afundou totalmente no nosso país e muitos também na parte de segurança, segurança pública. Se o cidadão puder portar uma arma dessa, acredito eu que um bandido vai pensar 10 vezes mais antes de vir assaltar qualquer cidadão. A questão da tortura, eu acredito eu que a pessoa não está sendo torturada por nada. Para uma pessoa chegar a uma fase de ser torturada, ela deve ter feito uma coisa muito grave. Então para uma pessoa chegar a ser torturada é para um bem maior. Alguns talvez apoiam algumas coisas, como a questão da pena de morte, por exemplo, eu acho um absurdo. Liberação de arma, então o povo acha que isso irá resolver os problemas sem pensar na consequência que isso gera. A ditadura eu não entendo muito, sabe? O que eu entendo é que para os bardeneiros, para quem faz baderna, a ditadura é ruim. Mas para o povo de bem, dar um toque de recolher 9 horas da noite e todo mundo está em casa, para mim é ótimo. Sou mãe de família, tenho filha e preciso criar minha filha em uma sociedade onde ela não saia para um culto e volte dentro de um caixão. A gente pode ver que 13 de maio quase todo mundo votou no Bolsonaro porque a gente juro de todos os partidos que só promete não faz. Esse cara para nós, para nós esse cara vem como um salvador, né cara? Ele tem que mudar. Do início do 13 de maio a gente sempre foi muito racista, né? Hoje está um pouco diferente, mas a gente sai do histórico das famílias anteriores que era muito racismo, que não era permitido que negro vivesse por aqui. 13 de maio é um município que não sofre praticamente com racismo porque a nossa cidade é 99% de colonização italiana e 1% de açoriano. Então tem poucos negros aqui no 13 de maio que são muito bem respeitados, diga-se de passagem, a população respeita muito. E também poucos homossexuais na cidade que também são muito bem respeitados pela nossa população. Então isso é uma coisa que não nos afeta, não afetou a cidade de 13 de maio. Não chegou a afetar porque é poucas pessoas mesmo que tem esse problema racial e homossexual. Eu acredito nele. Vamos mudar essa coisa porque está ruim demais, né? O mudo acaba de uma vez, né? Brasil. O Brasil está afundado. Então ou melhora ou termina de afundar. Uma das duas.